Mas era o Beira-Rio, mano. Ah, foi o jogo dos 5, né? É, tem coisa que não é bom lembrar. O 2x0 não é bom lembrar porque terminou com 2x2 do Fortaleza no Morumbi. E o 5x1. É, mas quando entrar em campo no Beira-Rio vai ter que lembrar disso. Dedê, falando em goleadas, o time que gosta de golear o Flamengo, que aproveitou pra apresentar o Davi Luiz, ele já estava assistindo ao jogo com o Palmeiras e tudo mais, agora foi apresentado oficialmente. E inclusive já fez o primeiro treino físico e a gente mostra aqui no telão. A torcida pediu e ele atendeu. A voz do povo é a voz de Deus. Então, eu tô aqui. 14 anos na Europa, 23 títulos conquistados. Com uma carreira consolidada, Davi Luiz decidiu mudar totalmente o rumo. E voltou ao Brasil para vestir a camisa 23 do Flamengo. Desde o primeiro instante que eu senti a torcida do Flamengo, desde o primeiro instante que eu consegui sentir o amor dessa torcida, mesmo não sendo jogador do Flamengo, isso tocou meu coração e isso me faz estar aqui hoje. O contrato do jogador vai até o fim de 2022. E claro que ele pediu conselhos aos amigos experientes, que também optaram pela mudança, como Felipe Luiz, Diego Ribas e Diego Alves. São amigos que eu tenho, pessoas que o futebol me apresentou e que também fazem parte da minha história. Tinha as minhas questões, as minhas perguntas. Em nenhum momento eles me apresentaram algo negativo. O zagueiro de 34 anos começou a carreira no Vitória. Foi para a Europa em 2007. Lá passou pelo Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Com a seleção brasileira, conquistou a Copa das Confederações em 2013 e participou do fatídico 7x1 contra a Alemanha na Copa do Mundo em 2014. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A minha gente que sofre tanto, já fez uma das coisas. Agora ele tem a chance de dar alegria a mais de 40 milhões de torcedores. Chega para disputar o Brasileirão e a Libertadores. Com as inscrições encerradas, o defensor não joga a Copa do Brasil. Sem entrar em campo desde maio, o atleta está recuperando a forma física. Vou encontrar desafios diários. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero estar aqui. Eu quero... Daqui a pouco já estar ali no campo correndo, me dedicando. Eu tenho a consciência que eu sou hoje o atleta do time com mais sorte que de chegar na hora boa, na hora do bolo. Agora tem que partir o bolo da maneira correta e comer. A decisão dele de atuar no Brasil reacendeu o sonho de voltar a vestir a camisa da seleção. A última vez que o zagueiro usou a amarelinha foi em 2017. Mas atuando num elenco estrelado como o do Flamengo, as chances de ser lembrado por Tite aumentam. Num jogador de futebol, se não existir a ambição de defender o seu país, eu acho que ele está na profissão errada. Tenho sempre a ambição. O Flamengo segue monitorando o mercado da bola. E jogadores de seleção sempre interessam. Daniel Alves, que está negociando a rescisão com o São Paulo, virou assunto no rubro negro. Da última vez que Marcos Braz disse que uma contratação era pouco provável, Davi Luiz fechou com o clube. O Flamengo não tem nada a ver com o problema do São Paulo com o Daniel Alves. E o Flamengo está sempre atento ao mercado e sempre atento às oportunidades do mercado. Eu canso de falar isso, as pessoas cansam de perguntar. Se está fechada a janela, se não está fechada a janela, pouco provável das janelas estarem fechadas para o Flamengo. O Flamengo está sempre atento às oportunidades do mercado. Denilson Show, será que teríamos Daniel Alves no Flamengo? Davi Luiz já contratado, apresentado, já fez o primeiro treino físico. O Daniel Alves está aqui no Brasil, completou apenas seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, então ainda pode disputar a competição por outra equipe. Seria bem bacana. Seria um nome pesado para o time, um nome forte para o time, que já tem alguns nomes aí, dentre eles a apresentação do Davi Luiz. Então, eu acho que o Isla, acho não. O Isla tem jogado bem, o Isla não tem jogado mal. O Isla tem jogado bem, o Isla é um cara que está chegando na linha de fundo toda hora, fisicamente é um cara que é muito bem preparado. O Rodinei, quando substitui, não tem jogado mal. Desde a volta dele do Internacional, ele vem fazendo ali o feijãozinho com o arroz dele, quando o Isla não pode jogar. Não sei se é a posição que o Flamengo, se há uma posição que o Flamengo precisa ou necessite para contratar. Com todo o respeito, obviamente, a amizade, o carinho que eu tenho pelo Daniel Alves, mas não sei se seria o time ideal para o Daniel Alves. Só que vale lembrar que ele jogou muito tempo no São Paulo com o Diniz de meia e não de lateral. Então, teria, de repente, às vezes o Arrascaí está machucado agora, sentiu um estiramento muscular. Não sei se para titular, mas se pensar em elenco, o Flamengo ganhou do Palmeiras no final de semana pelo elenco e não pelos titulares. É, não, mas aí não é para ir para compor o elenco, né? O tal do Daniel Alves, né? É, mas também já é final de carreira. Foi recentemente... Denilson, Daniel Alves recentemente estava na seleção, não foi titular, o Danilo Luiz foi escolhido, mas estava lá e é um jogador que tem uma experiência, tem uma liderança. E eu acho muito estranho que aquele Daniel Alves, que ganhou o Campeonato Paulista com o São Paulo, tenha caído tanto. Eu acho que a desmotivação de não receber, você ficar quase um ano sem receber salário, pode ser o cara mais rico do mundo, mas não é justo, não é legal. Exato, e eu acho que tem mais, não só a questão de você estar devendo, do São Paulo estar devendo para o Daniel Alves, mas eu tenho a sensação que houve aquela promessa de pagar o mês que vem eu pago, o outro mês eu pago. E aí foi enchendo o copo, sabe? E aí chegou nessa tomada de decisão do Daniel Alves. Não acho que o Daniel Alves tenha feito isso, ah, não quero mais. Eu acho que teve ali uma resenha, um diálogo, uma tentativa de acerto, e que por parte do São Paulo não chegou a um acordo, e ele preferiu, acho que também deve estar respaldado por uma questão jurídica, para não poder ter se reapresentado no São Paulo. Denilson, agora o assunto é o Grêmio. Estamos falando aqui do Flamengo, que vive uma grande fase, o trabalho do Renato, que é maravilhoso. E a partir de hoje, Renato Gaúcho tem este rapaz aí, que foi apresentado, que depois de 14 anos na Europa, está de volta ao futebol brasileiro, e agora é jogador do Flamengo. Davi Luiz foi apresentado. É com imenso prazer, e com, sem dúvida nenhuma, tocando o meu coração, que hoje eu falo, sou jogador do Flamengo. Primeiro, agradecer ao presidente, ao Marcos, ao Bruno, e a todas as pessoas que fizeram parte de eu estar vivendo hoje este sonho. A gente não chega a lugar nenhum sozinho, a gente não decide nada sozinho, porque o que tem mais importante na vida são as pessoas. A gente vive um para os outros, a gente não consegue estar feliz sozinho. Então, foram muitas as pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que me guiaram, e que me mostraram o tão grande que seria viver este novo desafio na minha vida. Muito bem. Ele é muito carismático, ele é uma grande figura do futebol, e a torcida do Flamengo está, não poderia ser diferente, empolgada com a chegada dele. Agora, Calçade, você que acompanha muitos anos de perto o futebol europeu, transmissões aqui na ESPN, e também os meus amigos que estão comigo no programa, Calçade, o que ele pode acrescentar a esse time do Flamengo com as qualidades técnicas e também na parte tática? O que ele acrescenta ao time que nós estamos vendo aí dirigido pelo Renato Gaújo? Bom, primeiro ponto, eu acho que o Flamengo, o que o Renato precisa colocar na cabeça do Davi Luiz é o seguinte, para explorar o máximo, todos os jogadores têm que tirar o máximo para o que ele pode oferecer, para a equipe, eu só vejo dessa forma, o máximo não pode ser só para o jogador, tem que ser o máximo para o time, porque aí você vai conseguir premiar todos. O Renato precisa identificar as necessidades do Flamengo e mostrar isso ao Davi Luiz como defensor, como defensor, ele é um defensor acima de tudo e não um atacante, esse é um ponto. O segundo é, com bola, todos são atacantes, com bola, a partir do momento que você recupera a bola, o bom passe de um zagueiro que rompe a primeira marcação ali, que pega um jogador, por exemplo, vamos imaginar que o Davi Luiz consiga acessar o Arrascaeta, recuperou a bola, ele consegue colocar a bola no pezinho do Arrascaeta, Arrascaeta vai estar mais perto do gol do que os outros companheiros. Então, é isso que precisa do Davi Luiz, que é, esse jogador que ao recuperar a bola tenha discernimento e uma ação rápida para colocar o Flamengo um passo adiante, rapidamente. Então, pode acessar a Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, mas é tirar isso dele. Não é um zagueiro que precisa ficar dando rodopio para encontrar o lateral para passar a bola para trás. Não, isso não precisa. Ele é um zagueiro que pode levar a bola para frente, ele enxerga isso. Ao lado de um outro zagueiro que, finalmente liberado, em breve voltará esse titular que é o Rodrigo Caio. Então, você imagina ter uma dupla dessa nos dois momentos. No momento que você tem a bola e no momento que você não tem a bola. Não existe jogador que só atue num momento. Ah, o goleiro. O goleiro é muito bom com a bola nos pés, mas quando vai no gol ele toma todos os gols. Não serve. Ah, ele, debaixo do gol é um fenômeno, mas quando cai no pé dele ele não consegue dar um passe de dois metros. Bom, já tem problemas. Então, é atingir o equilíbrio e tirar isso desse jogador que tem uma experiência internacional absurda e que no nosso nível aqui pode oferecer ainda muito mais. Então, é uma belíssima contratação do Flamengo. Eu vejo o ponto inicial é esse. Segurar o Davi Luiz, não permitir que ele deixe espaços.